Bom dia, hoje é segunda-feira, dia de rever o que foi destaque nas redes sociais nesse fim de semana. Houve protestos violentos no Chile após a morte de um artista de rua. Tem um fenômeno que está acontecendo em São Paulo, o Estado não registrou nenhuma morte por dengue em 2020. O governo vai enviar projeto de privatização dos Correios essa semana ao Congresso e os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram a ação do PDT e decidiram liberar a privatização de seis empresas. A indicação da deputada Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça está deixando muita gente de cabelo em pé. Na série Notícias Absurdas, tivemos duas que repercutiram muito nesse fim de semana. A decisão do governador do Maranhão de fechar contrato com empresa de engenharia para construir 22 módulos para encontros íntimos em 11 presídios do Estado. E a professora da Universidade de Brasília, que acusa Bolsonaro de perseguir pedófilos. Tem notícia interessante. A Associação Médica do Rio Grande do Norte e o Conselho de Medicina do Distrito Federal adotaram posição de defesa do tratamento precoce contra a Covid-19 e isso está repercutindo bastante. Essas e outras notícias do fim de semana, você vai ver aqui no Nas Redes. Protestos no Chile. Um artista de rua foi morto por policiais durante uma abordagem para verificação de documentos. A população saiu às ruas para protestar e acabou incendiando vários prédios públicos de Panguipuli, na região de Mapuche, no sul do Chile. Um vídeo que mostrou a violência na abordagem policial viralizou na internet. Daí a imagem do protesto que terminou após atos de vandalismo por parte dos manifestantes. Dengue não mata mais em São Paulo. Olha aí, ninguém morreu por dengue na cidade de São Paulo em 2020. O Agora Notícias Brasil publicou que não houve morte por dengue na cidade de São Paulo. A coordenadoria de vigilância em saúde na capital paulista disse que houve também uma queda de 88% dos casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E isso é muito estranho, porque parece que agora só se morre de covid no estado, governado pelo João Dória. Agora vamos falar de privatizações. O governo vai enviar essa semana ao Congresso o projeto de lei que permite a privatização dos correios. Esse projeto prevê que a União conceda a iniciativa privada a prestação de serviço postal, que hoje só é prestado no Brasil pela estatal. E tem uma outra notícia boa a respeito das privatizações. Os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram a ação do PDT e decidiram liberar a privatização de seis empresas. De acordo com o site Conjur, consultor jurídico, para a desestatização de uma empresa estatal, é suficiente a autorização genérica prevista em lei que crie o programa de desestatização. Não há necessidade de autorização legislativa prévia e específica para cada empresa pública, cuja instituição foi feita também por lei específica. Com esse entendimento, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da inclusão de seis empresas estatais no plano de desestatização criado pela Lei 9.491, de 1997. A decisão foi por maioria de votos e o julgamento foi encerrado na última sexta-feira. Assim estão liberadas para privatização a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias, a BGF, a empresa gestora de ativos, a Ingeia, a Casa da Moeda, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, o Serviço Federal de Processamento de Dados, e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, Data Preve. Agora vamos falar da presidência da CCJ na Câmara dos Deputados. A indicação da deputada Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara está provocando aí um frissom nos ministros do STF. Além de ser uma das principais apoiadoras do governo Bolsonaro, a deputada, que é procuradora de justiça aposentada, é contra o ativismo judicial do Supremo e apresentou projeto para derrubar a PEC da Bengala, que vai reduzir a idade para aposentadoria de ministro do Supremo de 75 para 70 anos. Se a PEC da Bengala for derrubada, o presidente Bolsonaro vai indicar mais quatro ministros para o STF antes de terminar o seu mandato. Está aí a deputada Bia Kicis, dizendo que é contra o ativismo judicial do Supremo. É sempre bom lembrar o que disse a deputada Bia Kicis num passado recente. Aí a gente entende o desespero desses ministros do Supremo, que na gestão de Rodrigo Maia tinham certeza de que uma indicação dessas jamais aconteceria. O ministro Lewandowski, o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber e o ministro Celso de Mello podem ter os seus dias contados no Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Eu, como parlamentar eleita, vou propor a revogação da PEC da Bengala, que aumentou para 75 anos a idade máxima de permanência dos ministros em atividade. Nós queremos voltar à idade anterior, de 70 anos. Com isso, esses quatro ministros seriam aposentados. Nós fomos às urnas, mudamos o legislativo, mudamos o executivo. A gente só não consegue mexer com o Supremo Tribunal Federal. A revogação da PEC da Bengala vai fazer essa mudança tão inspirada pelo povo brasileiro. Vocês podem contar comigo. Mas o PSOL não perdeu tempo e indicou uma de suas deputadas para a CCJ da Câmara. Veja o que disse o deputado Bibo Nunes. A candidatura da deputada Fernanda Nelchiona do PSOL à presidência da CCJ é uma forte tentativa de transformar a Câmara Federal num hospício. Falar em hospício, agora é hora das notícias absurdas. Nesse fim de semana, duas notícias repercutiram muito nas redes sociais. A primeira foi a decisão do governador do Maranhão de fechar contrato com a empresa de engenharia para construir 22 módulos para encontros íntimos em 11 presídios do Estado. O deputado Marco Feliciano postou na internet. Absurdo. Em plena segunda onda da pandemia, o governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, fechou contrato milionário para construir 22 módulos de encontros íntimos em 11 presídios. Ou seja, pode faltar dinheiro para a saúde do povo, mas para construir um hotel para preso, não. A outra notícia absurda que repercutiu nesse final de semana foi a professora da UNB que acusa Bolsonaro de perseguir pedófilos. Olha aí a manchete da Gazeta do Povo. Ativista pelo aborto, Débora Diniz acusa Bolsonaro de perseguição a pedófilos. A professora da Universidade Brasília, UNB, Débora Diniz, publicou em seu perfil na rede social Instagram que uma das pautas prioritárias do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional é a perseguição a pedófilos. Veja a declaração dela. A pauta prioritária de Bolsonaro no Congresso Nacional tem de arma em casa e na rua para mais gente. Crianças em ensino domiciliar, perseguição a pedófilos, vantagens para agronegócios até perseguição aos povos indígenas, escreveu ela. A perversidade parece complexa, mas não é. Segue a mesma lógica paranoica do patriarca que amplifica o medo para justificar a truculência. Por isso, armas e pedófilos estão na mesma agenda. O patriarca espalha o pânico para justificar seu abuso de poder, inclusive de ser ele mesmo um violentador sexual de crianças ou mulheres. Absurdo, não é? Veja o posto do deputado federal de Santa Catarina, Daniel Freitas, sobre esse assunto. Professora da UNB acusa Bolsonaro de perseguir pedófilos. Sim, ela cita isso como algo pejorativo, como se coagir e perseguir esse tipo de degenerado e covarde fosse uma má conduta. O professor Olavo de Carvalho resumiu bem a questão. Estratégia do movimento pró-pedofilia. Primeiro dizem que é doença, para não dizer que é crime. Depois torna um crime dizer que é doença. Tratamento preventivo contra a covid-19. A Associação Médica do Rio Grande do Norte e o Conselho de Medicina do Distrito Federal adotaram posição de defesa do tratamento precoce contra a covid-19. Mas uma matéria tentando ridicularizar o uso da hidroxicloroquina, ou melhor, da ivermectina, foi veiculada na imprensa e causou muita polêmica. Ao contrário do que foi amplamente noticiado pelos jornais na última sexta-feira, a responsável pela fabricação da ivermectina no Brasil não é a Merck, que criticou a eficácia da droga em uma nota. A verdadeira produtora é a Vitamedic, que não fez reservas ao uso do medicamento nas fases iniciais da covid-19. A Vitamedic desfez a confusão e lembrou que a Merck está desenvolvendo um antiviral para uso semelhante ao da ivermectina. A Vitamedic, indústria farmacêutica, que no Brasil produz a ivermectina, reparteu à farmacêutica Merck e desmontou a narrativa da grande imprensa. que ordenava o medicamento, desmentindo aí todas as notícias falsas publicadas em vários veículos de comunicação. Veja o esclarecimento público da Vitamedic sobre a ivermectina. Desde a eclosão da pandemia de covid-19, em março de 2020, no Brasil, a ivermectina passou a ser uma das alternativas para tratamento precoce da doença, especialmente quando estudos clínicos in vitro, realizados pela University of Monash, de Melbourne, Austrália, apontaram a ação. Segundo, por ser um medicamento de largo uso pela população para tratamento de pediculose, verminose, filariose, e de baixo impacto em termos de efeitos colaterais, grande parte da comunidade médica aderiu aos protocolos de tratamento. A comprovada segurança oferecida ao uso da ivermectina em mais de dezenas de outros estudos desenvolvidos ao redor do mundo, especialmente os Estados Unidos, Inglaterra, Egito, Argentina, Eslováquia, Peru, México, entre outros, deram ainda mais segurança e argumentos à comunidade médica, instituições de saúde pública e privada, para incluir a ivermectina nos protocolos de combate à doença. O crescimento do mercado da ivermectina, um produto de baixo custo e terapêuticamente de baixo risco, naturalmente incomoda e pode ser o motivador de campanhas contra a mídia, especialmente provocadas por empresas que têm interesse em alçar produtos patenteados de alto custo para a mesma doença. Assina Jair Tom Batista, diretor-superintendente da Vitamedic, indústria farmacêutica limitada. Agora você vai ver o que descobriu o governador de Minas, Romeu Zema. Quem publicou o posto foi o empresário Luciano Rang. O governador eleito de Minas Gerais, Zema, descobriu que o IPCENG, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, está totalmente quebrado. Tem 540 conselheiros do PT com salários acima de 10 mil reais. O PT é uma piada. E nós, os palhaços. Outros posts que chamaram a atenção nesse fim de semana. O fato, o feminismo trouxe primeiro a masculinização da mulher, depois a feminização do homem. Por fim, a bestialização de ambos. Dom Manuel Pestana Filipe. Tem aqui o que dizia Rui Barbosa. Comunismo não é fraternidade, é invasão do ódio entre as classes. Não é reconciliação dos homens e a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá trégua à ordem. Não conhece a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade, distribuiria a religião. Desumanaria a humanidade. Everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. E tem esse aqui, que professores de história não mostra em sala de aula. 6 de janeiro de 1872. Nasci em Salvador, Juliano Moreira. Negro e pobre. Juliano Moreira fez cursos preparatórios e ingressa no curso de medicina em 1886, com apenas 15 anos. Formou-se aos 19 anos e fez doutorado aos 22. Você sabe por que você não sabia disso? Nem a sua escola citou esse fato? Seria difícil seu professor de história explicar que um negro e pobre ingressou na faculdade de medicina em 1886, dois anos antes da abolição. Que a vida e a memória de Juliano Moreira nos encorajem e nos inspirem a cada dia. Bom, esses foram alguns destaques do fim de semana nas redes sociais. O Nas Redes estará de volta na próxima segunda-feira, a partir das oito da manhã, aqui no instantnews.com. Tenha um bom dia. I'm gonna catch you! I'm gonna catch you! Legenda Adriana Zanotto